Hoje eu trago um arrume-se comigo porque eu quero fazer uma pele bem glow E aí, manas, tudo bem com vocês? Bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal Hoje eu trago um arrume-se comigo, hoje estou indo lá para Belém tomar uma aguinha de coco e vou ver o pôr do sol Então vou me arrumar aqui com vocês e levar vocês também para ver o pôr do sol lá, que é lindo, gente E faz tempo que eu não vou lá e eu espero que hoje faça um pôr do sol bonito Eu fui ver na previsão do tempo e aparentemente vai fazer Eu quero sair aqui de casa umas 4h30, no máximo 4h30, porque eu quero aproveitar, sabe? Já é 3h08 da tarde e eu vou me arrumar bem rapidinho aqui com vocês, não vou fazer uma make muito elaborada E para eu chegar lá em Belém demora cerca de uma hora e meia Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa aquele like aqui porque ajuda muito Eu já tomei banho, já revitalizei meu cabelo, que ontem eu finalizei ele e hoje eu só revitalizei E já lavei meu rosto, eu vou fazer um skincare rapidinho, bem básico Eu queria muito passar protetor solar, mas eu acho que eu vou passar mesmo, gente Porque como eu vou pegar sol e vou de moto, então tem que passar um protetor solar Vou passar aqui a minha vitamina C da Príncipe, que eu sempre mostro aqui para vocês nos vlogs E enfim, eu amo essa vitamina C, ela é muito, muito boa Eu vou passar esse hidratante da Neutrodina, que eu gosto muito dele E eu quero comprar aquele que é para dia Esse daqui é 3 em 1 E esse daqui, ele é efeito mate com primer Sei lá, gente, é isso daí Agora eu vou passar aqui um protetor solar Eu vou usar esse daqui, dessa marca aqui, tá bom? Esse daqui é sem cor, eu tenho com cor, mas como eu vou usar base Então eu não quero estar usando protetor solar com cor Porque eu, sei lá, eu só não quero Porque eu acho que senão vai ficar muito carregada a minha pele E eu quero fazer uma pele bem glow Porque aqui no Pará já chegou o verão E o verão daqui do Pará é bem quente Eu acho que hoje tá fazendo uns 33 graus E é calor, filha Vou fazer uma pele bem clean, bem calma Vou agora fazer a sobrancelha aqui, ó Eu uso o sabonete de glicerina da Granado Porque eu gosto da minha sobrancelha arrepiada pra cima Eu vou passar mais um pouquinho de hidratante nas minhas olheiras Porque as minhas olheiras são bem ressecadas Bem ressecadas Então a maquiagem sempre começa a craquelar aqui embaixo, ó E olha que eu não passo muito produto Eu não passo muito corretivo pra justamente Não ficar com excesso de produto, sabe? Pra justamente isso não acontecer E acaba que sempre acontece E eu fico chateada Fiz aqui a minha sobrancelha Bom, agora eu vou vir pra base A base que eu uso é essa da Caterine Hill Eu gosto muito dela porque é uma base bem fluida Então pra quem não gosta de bases pesadas E com esse efeito muito mate Essa daqui é uma ótima opção Me desci já que é a esponjinha E agora eu só vou espadar Coloquei vocês aí no tripé Porque vai ficar mais rápido pra eu me maquiar Não sei se tá dando eco aqui no estúdio, gente Eu espero que não Vou usar esses dois corretivos aqui, tá? Esse daqui é o da Mia Make Tá? E esse daqui é da Bruna Tavares Esse daqui da Mia Make eu só uso Porque ele é com um sub-tom amarelado E eu uso pra camuflar as minhas olheiras Gente, eu não vou me aprofundar muito aqui na maquiagem Porque eu estou atrasada Venho com esse daqui pra iluminar E vou passar acho que só aqui embaixo E aqui nessas regiões E aí só agora espalhar Não, na verdade eu vou deixar secando E aí eu vou aproveitar pra fazer logo o contorno Enquanto vai secando Porque eu vi que eu acompanho muito o app vizinho O Tico Teco E lá tem muita... Muito... Muito truques de make Dicas Essas coisas Fiz aqui o contorno E eu uso o corretivo, ó Escuro pra fazer o contorno Ai, meu Deus, que susto Agora eu vou passar o blush E eu uso esse lip Aqui, ó Da Mia Make Aí eu passo um pouquinho no pincel Tiro o excesso E dou aquele sorrisinho Meigo E passo o blush Eu gosto também De usar esse lip Aqui Pra passar Olha como fica bem fofo Fica com efeito bem glow Já fiz aqui a pele Agora eu vou passar O pó translúcido Eu uso esse daqui, ó Da Shingla O Starware Eu, sinceramente, espero que não chova Nem vou nem pensar nisso Pelo amor de Deus Porque senão Vai estragar todo o rolê, gente Porque eu vou Pra ver o pôr do sol Agora eu vou com o pó solto E eu tô usando esse daqui Que é o translúcido Eu acho que ele não altera a cor Os outros que eu tava usando com cor Eu senti que tava É... Oxidando depois de alguns minutos E a minha bateria está acabando Preciso de três baterias Pra esse momento Ter já uma carregadinha Pra quando eu for sair Já está uma carregada Agora eu vou colocar essa pra carregar Troquei aqui vocês, tá? E rezar pra outra bateria carregar antes Gente, eu acho que a luz tá clara aí, né? Sei lá Vou logo tirar esse pó Nossa, esse pincel Eu pensei que ele fosse mais durinho Eu comprei também na Shingla Só que ele... Ele não é muito bom Vou passar aqui o iluminador Que eu já estava esquecendo, né minha filha? Porque eu preciso brilhar Vou passar o iluminador com esponjinha Porque também eu vi uma dica lá no app vizinho Que passar iluminador com esponjinha Fica com efeito mais glow Bora ver, gente E na verdade, é verdade Porque eu já testei Só que eu não sei se vai ficar bom Porque essa esponjinha não tá molhada Olha, vocês veem como ficou, gente? Cara, testem aí Fica muito glow Só que agora eu vou testar com a esponjinha molhada Bora ver Bora ver desse lado Eu acho que a esponjinha molhada Fica com efeito mais natural Fiz aqui a minha pele Agora eu vou passar uma bruma Já secou aqui Olha, abriu uma Tá secando, na verdade E eu vou aproveitar logo pra fazer a sombra Eu vou usar essa paleta aqui da Mia Make E eu vou usar esses dois tons aqui Porque eu vou fazer uma sombra bem delicada E depois eu só passo um delineador E pronto Já passei a sombra aqui E agora eu vou fazer o delineado E esse é o momento de concentração Agora eu vou passar só o rímel E passar um batonzinho E pronto, gente Já vai dar quatro horas E eu quero sair aqui no máximo Quatro e meia No máximo Tô aproveitando agora Pra dar volume no meu cabelo Eu já terminei aqui a maquiagem E aí só falta passar o batom Já coloquei o look também Só que eu tô indecisa se eu vou com esse look mesmo Vou agora só passar um batom Eu vou usar, na verdade, esse lip gloss Olha como ficou a maquiagem Eu amei Vou agora mostrar meu look pra vocês Esse daqui é o look que eu coloquei Uma saia jeans longa Eu gosto muito de saia jeans longa Tô amando Essa daqui é a minha segunda E ela é da Shein Coloquei essa sandália aqui, ó Que eu acho linda, linda, linda Coloquei esse colete aqui também Que é da Shein O que foi? Vai mostrar teu look? Olha o look dele Olha esse casal, gente Eu amei teu look, tá bonito Mas não acho que vai fazer muito calor? Não, mas ela não é tão calorenta Só vai secar um pouquinho teu cabelo, né? Pra dar um voluminho melhor Casal de cacheado aqui, gente Eu vou com essa bolsa aqui, manas Porque é uma bolsa grande Então vai dar a minha câmera As coisas que eu vou levar E eu vou levar também mic pra retocar Vou só pegar aqui Vou levar esse pó aqui, tá? Só pra retocar Vou colocar aqui nessa parte Vou levar a esponjinha O pincel e um blush Também pra retocar E vou levar também o meu batonzinho Que eu uso muito Eu gosto dele E é isso, gente E aí aqui eu vou levar só a minha câmera O tripé E é isso Vou mostrar aqui pra vocês Como vai ficar o look Vocês acham que vai ficar muito elegante? Ah, mas se for pra sair de casa E não sair de mim Então eu prefiro não sair Não, 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 não Não, não, não Não, 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 não We stand on the opposite shore Hello, Mona I reach through mysterious ceilings My holy hope I look for the things I don't know For all in this I stand in Show me where you can do Show me where you can do Feel like falling deeper Call the nights, 난 너무 싫어 Wait for all in this E aí Música